E a gente fala agora de uma modalidade de ensino que tem crescido muito no Brasil, a educação à distância. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Paula Maines, ela que é diretora-geral da Ubra EAD Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela participação para falar de um tema que hoje está muito debatido nos meios de comunicação e principalmente no meio acadêmico. Com certeza. Bom, em função até mesmo do tempo das pessoas mais escasso no mercado de trabalho, tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de tudo, o EAD tem sido super procurado. Exatamente. Hoje as pessoas, até pelo próprio perfil dos alunos, eles não conseguem mais essa disponibilidade de se deslocar em grandes centros, em função realmente do volume de trânsito, chegar na instituição, ficar de três a quatro horas assistindo um professor, transmitindo o seu conhecimento. Então a modalidade à distância possibilita que o aluno estude de acordo com a flexibilidade e disponibilidade dele de horário, na sua casa, no seu trabalho, no horário de almoço, no próprio deslocamento. Então o aluno tem toda essa flexibilidade e até o próprio desempenho dele acaba se tornando maior, porque ele realmente vai focar no momento que ele está disponível para estudar. E como que as instituições trabalham para fomentar a formação do ensino à distância? O Ministério da Educação, para atingir as metas de educação, eles têm fomentado nas instituições de ensino superior aberturas de polos de EAD. Então a partir agora desse ano, novos decretos regulamentam essa abertura de polos, que possibilitam as instituições então abrirem em outras localidades onde elas não estão situadas com a sede. A UBRA, por exemplo, já atua em 80 polos espalhados pelo Brasil. Em localidades que dificilmente com uma estrutura física, como em outras localidades ou em grandes centros, é possível de construir, os alunos teriam acesso. Então a EAD visa justamente isso, chegar realmente aos alunos, à comunidade, em locais que antes não teriam essa possibilidade. E dá para garantir que a EAD possa ser tão eficaz quanto o presencial? Com certeza. Hoje nós temos trabalhado principalmente com oferta de cursos, onde a matriz dos cursos presenciais e à distância é exatamente a mesma. O diploma do aluno é o mesmo. Então ele é aceito no mercado de trabalho de forma normal para todos os alunos. E outra questão que também representa essa questão da qualidade, são justamente as visitas que o Ministério da Educação realiza nas instituições para avaliar os cursos de educação à distância. No caso dos cursos da UBRA, nossos conceitos são entre 3, 4 e 5, então são muito bem avaliados. E outra questão também são os próprios resultados do ENAD, que é realmente um desempenho que mede os alunos no final do seu curso, e os resultados apresentam que os alunos têm alto desempenho. Então isso mostra realmente que o resultado é eficaz e é efetivo. O Ministro da Educação se posicionou recentemente agora, que esse tipo de ensino, a educação à distância, não deveria ser aplicado aos cursos de Direito e Saúde. Você concorda com isso? Nós ainda temos em algumas áreas esse preconceito em relação à oferta da educação à distância. Justamente talvez por um pouco de desconhecimento da eficácia que isso traz para os alunos. E, na verdade, a questão até do próprio acesso. Hoje, realmente, um aluno que gostaria de estudar Direito tem que ir para uma instituição ou enfermagem, também em algumas áreas da saúde, em estruturas físicas. Nós temos casos de algumas localidades no interior do Pará, onde o aluno tem que se deslocar 3 horas de barco, mais 2 horas de ônibus, até chegar em um polo de educação à distância. Então, na verdade, nós estamos privando esse aluno de ter acesso. Daqui a pouco, o sonho dele, justamente, é de cursar um Direito, de cursar algum curso na área da saúde. E, realmente, com essas entidades, acabam tendo essa questão de não possibilitar ou de não trabalhar junto com as instituições para ofertar um curso de qualidade. Mas, principalmente na área da saúde, você acha que esse profissional pode ser completo fazendo um ensino à distância? Com certeza. Há mecanismos que, na verdade, a gente tem que trabalhar. Que nós temos toda a parte teórica, ela pode ser desenvolvida através do ambiente virtual. Só que, claro, a parte prática tem que haver algum convênio com as secretarias estaduais de educação, de saúde, enfim, setores específicos que vão possibilitar que, realmente, o aluno tenha esse aprendizado necessário para o seu exercício da profissão. Então, a parte prática seria de forma presencial. Presencial, exatamente. Seria um curso semipresencial. Ou no polo de educação à distância, criar laboratórios onde se possa simular práticas exatamente da sua profissão. Então, há mecanismos que possibilitem e garantem, realmente, essa questão. Há um crescimento de 20% nessa modalidade EAD. A que se atribui a isso? É a questão do tempo, da praticidade? Eu acredito que sejam por duas questões. A primeira, pela facilidade da pessoa, realmente, se disponibilizar, estudar em qualquer horário, na sua casa, no seu trabalho. E a segunda questão seria em relação ao preço, que fica, realmente, bem mais acessível para o aluno se inserir no ensino superior, através da educação à distância. Então, ele consegue se organizar, né? De uma forma que ele consiga trabalhar, que ele consiga estar perto da sua família e, ao mesmo tempo, investir no seu ensino superior. Temos colegas das instituições que dizem, só não estuda quem não quer hoje em dia. Sim, é verdade. Inclusive, em 2020, tá? Para chegar a 40% a essa questão dessa modalidade de ensino à distância, não é mesmo, Paula? Em todos os cursos de graduação. 40% é um fator considerável. Sim, nós estamos quase duplicando, né? Exatamente. E, principalmente, na educação à distância. Pelas tendências, né? Até as pesquisas do Ministério da Educação, é que o ensino presencial, ele fica estagnado e, realmente, a inserção e o aumento e o crescimento dos alunos seja na modalidade da educação à distância. Qual o principal requisito para se começar um curso EAD e não acabar desistindo pelo meio do caminho, Paula? Perfeito. Bom, eu sempre indico, né? Para quem tem esse interesse de ingressar no ensino superior e na modalidade de distância, é fazer uma pesquisa das instituições que estão ofertando, né? Analisar a matriz curricular desses cursos, avaliar, realmente, a avaliação, né? O conceito que esses cursos têm no mercado. A própria campo de estágio, né? Nas ofertas que eles, depois, vão ter essas práticas, né? Porque nós sabemos que tem várias instituições que, às vezes, eles não têm algum convênio, né? Não possibilitam, realmente, um ensino de qualidade, que o aluno, depois, na sua prática, vai ter alguma dificuldade. E a outra questão é ter uma disciplina, né? Realmente, para conseguir parar e estudar sozinho. Porque ele tem que criar, realmente, a sua autonomia de estudo. Claro que os alunos, eles vão ter, além da sua autonomia de estudo, também verificar a questão do formato metodológico que as instituições estão ofertando. A UBRA, por exemplo, ela se diferencia porque toda a relação virtual com o aluno é direto do aluno com o professor. Então, se ele tem alguma dúvida, né? Se ele precisa de algum suporte, ele vai falar com o seu professor, né? Ele não vai estar desamparado. E dentro, também, do nosso modelo, né? Em cada polo presencial, ele vai contar com o suporte, né? Da unidade, dos seus orientadores presenciais, para que, realmente, ele não tenha essa desistência ao longo do curso. Então, claro, são desafios, né? Que ele vai ter pela frente. Mas, realmente, tendo todo o suporte necessário para chegar até a conclusão do curso. Manter uma rotina de estudos, então, é primordial. É primordial, né? O aluno que pensa que, realmente, a educação à distância é mais fácil do que um curso presencial, ele está enganado. Pode levar de qualquer jeito, não é assim? Não, não. Não funciona dessa forma. Porque, justamente, vai depender dele parar, sentar, estudar. Ele lê muito mais do que um aluno presencial. E vai precisar interagir com as disciplinas, desenvolver atividades práticas, né? As atividades avaliativas. Enfim, então, ele vai ter que ter um planejamento semanal para sentar e estudar. E se ele se perder pelo meio do caminho, dá para recuperar? Com certeza. Porque, daí, ele vai ter todo o suporte, realmente, da instituição. Que vai estar acompanhando, daqui a pouco, dentro do formato. Se ele perde alguma avaliação, depois, ele tem a possibilidade de fazer uma substituição de algum grau. Enfim, são mecanismos que a gente, realmente, consegue orientá-lo ao longo do processo pedagógico. E, dentro das nossas unidades presenciais, principalmente, por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, é a ele poder usufruir das atividades e da estrutura da unidade. Ele vai ter acesso aos laboratórios, à biblioteca, a uma central de relacionamento que também vai dar um suporte para ele, às atividades de extensão, seminários, jornadas, enfim. Tudo isso que não fica somente no mundo virtual, mas ele consegue, também, tangibilizar em ações presenciais. Paula, muito obrigada pelas tuas informações e pela tua participação conosco aqui no NTSUL. Muito obrigada pela disponibilidade e poder falar um pouquinho sobre a educação à distância. Com certeza. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela tua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri